Colegas, silêncio, silêncio, a professora Esmeralda está incomodada, não vai poder vir-os, acho que podemos ir para casa. Alô amor, que aço, venha para minha casa, já não tenho aulas. Boa tarde estudante, eu sou assistente da disciplina de matemática, vamos usar essa aula tripla que a professora faltou para estudarmos trigonometria e depois vamos substituir com a nossa aula da sexta-feira. Não é assistente, eu não levei caderno de matemática. Não se preocupe, Walter, não vais precisar de usar os cadernos, vamos ter um mini teste da aula passada em que tu vais calcular paralelopípedos e triângulos retângulos, apenas isso. Aula, você quer aprender a dar alas conosco? Nenhum próprio professor não faz isso aí, você é só assistente, não pode nos viajar aqui. O professor de matemática está aqui, está lá na última carteira. Relaxa você! Os dias estamos só começando.